Música Isabela Almeida Rodrigues defende a atribuição aos Açores de efetivos poderes de decisão e gestão sobre o mar. A candidata do PS apelou à mobilização no comício de encerramento da campanha que decorreu na aula magna da Universidade dos Açores e que contou com a presença de Vasco Cordeiro. O presidente do PS Açores realçou a solidariedade do Governo da República para com a região. O objetivo é uma grande vitória do PS. Vasco Cordeiro fala de dar força aos Açores na Assembleia da República e de um Governo socialista com muito valor nas horas boas, mas que o exemplo dado pela passagem do furacão coloca num outro plano. Foi o primeiro-ministro António Costa que no início desta legislatura, quando o Governo da República anterior, do PSD e do CDS a um pedido de ajuda do Governo Regional para fazer face a calamidades, nos disse vão à banca que é lá que têm dinheiro, este Governo da República não o fez. Esteve presente nessa altura disponibilizando ajuda e esteve presente agora e disponibilizou também ajuda para ajudar a reerguer as zonas da nossa região que têm sido apontadas. Isto é de um valor incalculável. E não temos que estar gratos adiante a Vasco Cordeiro. A gratidão deve-se diz ao PS, aos deputados do PS e a um Governo socialista com a consciência das obrigações para com os Açores. Avançar no processo de atribuição à região, de efetivos poderes de decisão e de gestão sobre o nosso mar, garantindo que somos justos e inequívocos beneficiários dos seus recursos. O tempo é de mobilização, de passar a palavra, de levar todos às mesas de voto no próximo domingo. É tempo de lembrar a importância da escolha que vamos fazer. O apelo à mobilização é dizer que a vitória ainda não é certa.